Olá, olha eu aí, depois de 5 horas de Netflix, meu olho ficou vermelhinho. Gente, vai tirando a fantasia do dia, né, que hoje foi o aniversário de Anha. E aí, estou me preparando pra colocar a minha touca, que eu vou ter que fazer esporte e tá frio. Como eu tava vendo aí a minha amiga Prit, né, a nossa amiga Prit Crochê, ela tem uma ideia magnífica como que você faz uma touca que você coloca o cabelo pra cima. E eu fiquei curiosa e falei, eu vou tentar fazer como ela, só que eu não vou fazer a touca, né. Eu vou dar uma cortada em cima que vai ficar um buraco. E, gente, quem não conhece a nossa amiga Prit Crochê, ela tem excelentes ideias, eu tenho muitas ideias dela. Vão conhecer e eu vou deixar aí o link aí embaixo e vocês fazem uma visita à Prit. Olá, pessoal, eu me chamo Josi, esse é o nosso canal Prit Crochê. E no vídeo de hoje eu vou trazer o passo a passo dessa touca aqui, pra ficar com as madeixas de fora, tá? Eu vi, eu sei que agora já estamos quase em setembro, que eu fiz essa aqui, a preta, né. Fiz essa aqui que é um tom de bege, bem clarinho. A maioria delas inicia por aqui, né, você faz todos os pontos baixos aqui e vai depois fazendo em carreira circular. Fiz essa aqui agora, né, rosinha, fiz essa daqui que é bege clarinha e fiz uma preta também. Eu fiz essas três. Sugestão de preço que eu tô... 1,2,m5,377,0106,0106,0106,0116,0116,0117,0157,0198,0206,01754,0116,0106,0127,0128,0106,0185,0198,0606,0176,0176,0198,0164,0191,0126,0287,0198, 16005,0198,0367,0208,0206,02013 Building 4.5,4668,018,5007,0147,0175,0 filha, 1,2,1,4668,0168,0155,0192,0807,0186,0190136,0192,0186,0198,0198,0192868, Depois que eu dei uma costuradinha na máquina pra não sair toda essa linha, né, eu vou costurar por dentro, né, vou fazer uma costura por dentro, como você está vendo, pra mim colocar um elástico, porque pra não ficar muito grandão um buraco, né, pra ficar um buraquinho mais bonitinho. E aí eu costurando com muita paciência e ficar bem costuradinho pra que não desmanche a touca, essa touca eu já comprei pronta, eu tenho uma dela, uma rosa e tenho essa lilás, era uma de An e uma de Stephanie, então eu estou fazendo primeiro com a lilás. Dá um pouquinho de trabalho, porque eu fiz muita costura de mão, mas aí, olha, já tá posta o elástico, tá vendo? Eu já coloquei o elástico, não gravei, mas aí já tá o elástico colocado. E agora vamos dar um jeitinho nessas perninhas, né, porque uma tem a bolinha e a outra não. Então eu cortei aí essa bolinha de cima e vou costurar ali no outro. E agora vamos dar um jeitinho. E agora vamos dar um jeitinho. Pra falar a verdade, é eu fazendo a touca e pensando, é, eu sou corajosa mesmo de sair, sair pra amarrar o cabelo, ó, pra amarrar o cabelo em cima. Eu vou sair cheia de pompomzinho, vou parecer na menininha de sete anos. Mas eu vou sim porque tá frio, né, fica assim um pouco engraçado, como eu moro no interior, não tem nem muita gente pra me ver, tá ótimo. E esse aí é pra me amarrar, eu fiz tipo uma xuxinha, né, pra me amarrar o rastro em cima. Ah, ficou até bonitinho, né, gente? Ah, e aí antes de eu ir, eu dei uma treinadinha aqui no quintal, né, pra vocês verem como que é a fantasia, né. Eu penso que eu chamo a atenção aqui da cidade, como a fantasia vai ficar. Dá uma olhadinha aí no próximo. Olha como ficou meu chapéuzinho. Ideal, hein? Vou lá fazer minha corrida. Vou correr, aqui tá meu outfit. Vou correr como que manda o figurino. Cheio de belegadeco. Gente, nem dá pra acreditar, né? Mas o frio tá 5 graus. Não tá 5 graus abaixo, né, mas tá 5 graus. É duva, é cachecol, é tudo. Eu vou tudo bem preparada mesmo. Aí fiz um aquecimento e aí atrás nessa bolsa eu tenho minha música e tenho minha água. No verão eu bebo mais água, mas agora no inverno eu bebo menos. Mas são mais ou menos 12 quilômetros. Seis pra ir, seis pra vir. Eu gasto duas horas e vinte minutos. E desde já agradeço, né, a todos que chegaram até aqui. Pelo companheirismo. E vamos aí, né, temos que fazer aí uma movimentação, né? Tem que dar uma malhadinha. E parece que mais eu malho, mais o gordinho eu fico, né? O que vocês acham? E aí, tô bonita, viu, gente? Não vou te falar pra vocês não que eu gosto desse outfit porque eu adoro. Tchau! Tchau! Tchau!